Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho o que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar um toque em você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar um toque em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém Me queira dar um grande amor Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve, não serve, não serve, não serve, não serve pra mim Não serve pra mim Legenda Adriana Zanotto